Música Querido, eu quero ler um texto que está no livro, em Atos, capítulo 11 Tem alguém a fim de ouvir a palavra do Senhor aqui? Amém? Amém, irmão. Eu estou com vontade de pregar hoje, viu? Glória a Deus. Atos, capítulo 11. Volta um versículo, por gentileza. O versículo 25. Volta só um só. Vamos começar do 25. Para a gente entender o 26. Diz assim a palavra do Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Você pode falar comigo, em Antioquia. Difícil, né? Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém. Glória a Deus. Tem cristão aqui? Amém? Glória a Deus. Querido, preste atenção. Você já parou para pensar que muitas pessoas gastam muito dinheiro para ir para Jerusalém. Muitas pessoas gastam uma fortuna para ir em Jerusalém, conhecer a cidade de Jerusalém. E Jerusalém, querido, é um principal polo do cristianismo. Jerusalém, ele é um lugar muito importante para o cristianismo. Mas assim como Jerusalém teve o seu papel importante para o cristianismo. Antioquia também teve um papel muito importante para o cristianismo. E é muito pouco falado sobre Antioquia. A Bíblia diz que em Jerusalém, querido, os discípulos tiveram as suas últimas experiências com Cristo. Em Jerusalém, os discípulos tiveram os seus últimos momentos com Cristo. Jerusalém, quando você vai lá, você começa a andar nos lugares lá. E as pessoas falam, aqui Jesus passou e fez isso. Aqui Jesus passou e fez aquilo. Aqui foram os últimos passos de Jesus. Ali foi o lugar onde Jesus foi crucificado. Jerusalém ainda tem o cheiro de Jesus. Jerusalém ainda tem as marcas de Jesus. E é por isso que automaticamente Jerusalém leva as pessoas para lá. Porque as pessoas querem estar perto dos últimos lugares que Jesus esteve. Jerusalém significa lugar de experiência. Foi em Jerusalém onde os discípulos tiveram as suas últimas experiências com Cristo. Mas Jesus, nos últimos dias dele, Jesus disse assim para os discípulos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus coloca um princípio. Ele falou, vocês ficam em Jerusalém até. O até significa um limite. Significa uma linha. Falou, até vocês se encherem de poder. E quando vocês se encherem de poder, vocês vão sair de Jerusalém e pregar o Evangelho até os confins da terra. Querido, o texto diz que quando eles se encheram de poder em Atos 2. A Bíblia diz em Atos 2 que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. O qual pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Eles ficaram em Jerusalém até se encher do Espírito Santo. Mas aqui que está a questão. Jesus falou o seguinte. Ficar em Jerusalém até vocês se revestirem de poder. Quando vocês se revestirem de poder, saiam de Jerusalém. Só que os discípulos não saíram de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém ainda tinha o cheiro de Cristo. Jerusalém ainda tinha a marca do sangue de Jesus. Jerusalém ainda tinha o cheirinho. Tinha o sangue de Cristo. O sangue de Cristo ainda não tinha se secado. Jerusalém eles ainda viam as últimas experiências que eles tiveram com Cristo. E a Bíblia diz que aí Deus manda grande perseguição. E quando a perseguição vem. Eles são obrigados a sair de Jerusalém. E ir para outros lugares. E para outras aldeias. E Antioquia foi um desses lugares. Antioquia, eles encontraram um lugar de refúgio e liberdade. Que é onde eles podiam se encontrar. E pregaram o Evangelho. A Bíblia diz que uma grande multidão começou a se reunir naquele lugar. Uma grande multidão começou a se reunir em Antioquia. Porque o Evangelho era pregado com ousadia. O Evangelho era pregado com poder. Querido, e a Bíblia diz assim que em Antioquia. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Agora o que significa Antioquia? Presta atenção. Jerusalém significa lugar de experiência. Fala Jerusalém. Significa lugar de experiência. Jerusalém significa a igreja. É o lugar onde você tem experiência com Deus. É o lugar onde a palavra é ministrada. É o lugar onde você recebe o renovo. É o lugar onde você recebe a restauração. Só que você não foi feito para viver em Jerusalém. Deus te chamou para sair de Jerusalém e ir até os confins da terra pregar o Evangelho. Amém? Então quando você sai de Jerusalém, você vai para Antioquia. Antioquia, a palavra Antioquia, significa lugar de comparação. Lugar, querido, onde você é comparado. É o lugar onde você já ouviu, irmão, quando você está na televisão. Aí a televisão diz assim, a TV é fama. Você está assistindo TV é fama. Aí a TV fama diz assim, fulano virou o evangélico. Logo que de cara, o que você faz? Você faz a comparação com a vida dele, para saber se realmente condiz com o evangélico que ele está vivendo. Será que realmente o cara virou evangélico? Bom, o TV fama disse que ele virou evangélico. Mas o TV fama também disse que ele está se preparando para o carnaval. Então tem alguma coisa errada aí. Alguém está mentindo. Não é verdade? Você está entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? Então, querido, o que acontece é o seguinte. Nós viemos para Jerusalém. Mas é lá em Antioquia. É lá no mundo. Onde as pessoas olham para mim e para você. E dizem se realmente nós somos cristãos. Olham para mim e para você lá no mundo. E dizem se realmente nós somos evangélicos. Eu lembro que quando eu era mais novo, irmão. As pessoas diziam assim. Um evangélico. Não sei se você lembra. Os mais antigos acho que vão lembrar. Mas falavam assim. Os evangélicos, eles são diferentes. Você está em um lugar. Você olha para uma pessoa evangélica. Para um cristão. E você nota alguma coisa de diferente nele. Você já ouviu isso, irmão? Você já ouviu? Hoje em dia, irmão. O negócio está tão bagunçado. Que você nem sabe mais quem é, quem não é. Não é verdade? Você olha. Está um verdadeiro caldeirão do Hulk, irmão. Está tudo misturado. E você não sabe o que é. Se é evangélico, se não é. Se é cristão, se não é. E Deus nos trouxe aqui hoje. Num culto de Santa Ceia, querido. Para nos confrontar. Assim como em Antioquia. É um lugar de comparação. É um lugar, querido. De confronto. Deus nos trouxe aqui. Porque Ele quer nos confrontar nessa noite. Em nome de Jesus. Eu tenho para mim, querido. Que o culto de Santa Ceia. É o culto mais importante da igreja. E é um culto onde nós estamos na mesa com o Senhor Jesus. Só que para mim poder se assentar na mesa com o Senhor Jesus. Eu preciso me confrontar. O apóstolo Paulo disse assim. Ei, examinai a si mesmo. Analise a tua vida. E assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Você que se examina a si mesmo. E assim você coma do pão e beba do cálice. Querido, em Antioquia é o lugar onde nós temos que fazer essa análise. Em Antioquia é o lugar onde nós temos que fazer esse confronto. E eu quero te convidar nessa noite a fazer esse confronto. Amém? Eu tenho três perguntas para você. E a gente vai embora feliz da vida. E essas três perguntas vão nos confrontar. Essas três perguntas vão nos confrontar. Se realmente estamos sendo cristãos. Se realmente estamos fazendo a diferença. Se realmente o nosso evangelho condiz com aquilo que a palavra de Deus é pregada. Meu irmão, esses dias eu li uma frase. E a frase dizia assim. Que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não para para ler Bíblia. Você acha que quem é ímpio está preocupado em ler Bíblia? O mundo está preocupado em olhar para a tua vida e dizer lá o crente. Diz que é crente, mas está dando calote. Diz que é crente, mas está ficando com um e ficando com o outro. Diz que é crente, mas está traindo o marido. Está traindo a esposa. Diz que é crente, mas está fazendo isso e aquilo de errado. Sabe por quê? Porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Por isso eu te digo nessa noite querido. É noite de análise, é noite de reflexão. É noite querido de olharmos para dentro de nós. Querido, em nome de Jesus. E ver se realmente o evangelho que estamos vivendo. Condiz com aquilo que está sendo pregado. Condiz com aquilo que está sendo ministrado. E quando a Bíblia diz que em Antioquia. Os discípulos foram chamados de cristãos. Não foram chamados no intuito de elogio não. Foram chamados no intuito de denegrir. Dizem, olha, eles parecem com aquele, com aquele Cristo. Que foi morto na cruz. Eles se parecem com aquele Jesus. Olha que bonito irmão. Alguém dizer que você se parece com aquele Cristo. Amém? Paulo diz assim, olha. Seja de meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. Olha que bonito irmão. Eu creio querido. Eu tenho dito muito isso. Deus tem me incomodado com isso irmão. A falta de referência gera apostasia. Eu creio querido. Que Deus vai levantar uma geração forte. Uma geração de referência. Uma geração de pessoas que vão dizer assim. Ei, seja de meus imitadores. Porque eu imito a Jesus de Nazaré. Seja de meus imitadores. Porque eu sou um bom cristão. Eu sou um bom servo. E uma boa serva do Senhor Jesus. Amém? Então querido, eu quero te convidar a fazer essa análise. E a primeira pergunta que eu quero te fazer. Está em Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvintes. Minha pergunta é. Você é ouvinte ou praticante? Eu sabia que ia ter silêncio hoje. Você é ouvinte ou você é praticante? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho de Cristo. Não se separa teoria de prática. Ah, eu conheço toda a teoria. Mas não vivo na prática. Aí não adianta, irmão. A Bíblia diz que é semelhante ao homem que olhou no espelho e logo esqueceu quem ele era. Você já pensou, irmão? Você vai lá, você olha no espelho. Você se conhece. Quando você vira, você já não lembra mais quem você é. É o homem que tem apenas a teoria. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 7, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, veio a chuva, veio a diversidade, veio o demônio, veio a fofoca, veio a intriga. Mas a casa não caiu, porque ela está forjada sobre a rocha. Querido, a Bíblia está dizendo que o homem que constrói, o homem que ouve e pratica a palavra de Deus, ele é prudente. O homem que ouve e pratica a palavra de Deus, ele é prudente. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora o homem que apenas ouve, mas não pratica, é o homem que constrói a sua casa sobre a areia. E a primeira chuva que der, a casa vai cair. Fala assim comigo, a casa não vai cair. A minha casa não vai cair. Porque eu sou praticante da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, entenda isso. Não se separa a teoria de prática. Ah, eu sei o que é teoria, eu sei. Ah, mas você sabe que não dá para viver a Bíblia risca, né? Você já ouviu sua desculpinha, irmão? Eu sei que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Ah, mas não dá, né? A Bíblia, meu irmão, é pior quando você sabe, sabia? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você sabe o que tem que fazer e não faz, Você está em pecado. Meu irmão, a Bíblia diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 6, Que aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Se você diz que é um praticante da palavra de Deus, você deve andar como Jesus andou. A Bíblia diz que Jesus falou assim, né? Ó, vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Querido, então se é possível fazer obras maiores do que a que ele fez, nós temos que andar como ele andou. Temos que passar pelos mesmos lugares que ele passou. Temos que enfrentar as mesmas dificuldades que ele enfrentou. Temos que viver do mesmo jeito que ele viveu. E quando ele está falando aqui, aquele que diz estar nele e ande como ele andou, está falando de prática. Tenha as mesmas atitudes que ele. Tenha as mesmas ações que ele. Faça aquilo que Jesus faria. Se ele estivesse no seu lugar, irmão. Irmão, em nome de Jesus, Deus nos trouxe aqui. Porque não é mais tempo de ser ouvinte. É tempo de ser praticantes da palavra de Deus. Não há mais tempo de vir na igreja em busca de uma palavra bonita. Ai, que palavra bonita. Ai, que palavra edificante. Mas e a prática? Se não acontecer nada, as coisas não vão mudar na tua vida. Pode trazer o melhor pregador do mundo aqui, irmão. Se você não colocar em prática a palavra de Deus, a tua vida não vai mudar. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Você pode colocar aqui a pessoa mais simples do mundo. Se ela dizer assim, ei. Conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Se você colocar essa verdade em prática, a tua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Você viu o que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua. E luz para os meus. A palavra é luz para as minhas atitudes. Você está entendendo, irmão? Amém? Meu irmão, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse. Que chegaria um tempo onde as pessoas ficariam atrás de fábulas. Sabe o que é fábulas? Mensagens bonitas. Mensagens agradáveis ao meu eu. Mensagens que fazem bem ao meu ouvido. Só que sai da igreja e continua do mesmo jeito. Querido, a gente às vezes não consegue viver o beabá do Evangelho. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente não consegue nem obedecer e está querendo sacrificar. Como é difícil, irmão? O que é mais difícil? Sacrificar ou obedecer? O sacrifício, irmão, é algo que dói. É algo dolorido. Se a gente não consegue obedecer, quem dirá sacrificar? Deus nos trouxe aqui, irmão. E eu volto a dizer. Porque é tempo de praticarmos a palavra de Deus. Por mais simples que ela seja, se é pecado. Irmão, aquilo que era pecado há dez anos atrás, continua sendo pecado nos dias de hoje. Aquilo que era pecado lá na época de Cristo, continua sendo pecado nos dias de hoje. Ei, mas você é ultrapassado, pastor. Eu não sou ultrapassado, não, irmão. A Bíblia diz assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que você é, irmão? Você é ouvinte ou praticante, amém? Você é praticante, amém? Você é ouvinte ou praticante? Amém. Segunda coisa, irmão. Segunda pergunta. A primeira pergunta é essa. O que você é? Ouvinte ou praticante? Segunda pergunta. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Irmão, é engraçado. Vou contar em tese. A gente está dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus. Está lá dentro de um ônibus. Passa na lombada. Aí você vê um acidente na rua, assim. Um acidente feio, irmão. Aí a pessoa ímpia fala. Nossa. Eu acho que morreu, hein? O crente. Morreu mesmo, hein? E vai. Se o crente estiver burrado. De manhã, de manhã eu sou meio chato, irmão. De manhã eu não gosto muito de conversa. A mulher. Morreu. Cuida da sua vida. Não é? Olha a oportunidade que a gente perde, irmão. Morreu, irmão. Morreu. Mas, ó. Talvez você estava com Cristo, irmão. E a senhora? Como está a vida da senhora? Jesus pode mudar a tua história, sabe? Jesus pode mudar a tua vida. Podia ser a senhora no lugar dele lá, sabia? Para onde que a senhora ia? Olha a oportunidade, irmão. Olha como a gente perde a oportunidade. Quando foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém, irmão? Meu irmão, sabe o que é interessante? Que Jesus não pediu. Jesus não falou quem tem dom. Ah, eu não tenho o dom de pregar, irmão. Jesus mandou, irmão. Ide. Ide. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Que a gente quer escolher, né, irmão? Às vezes a gente quer escolher quem deve ouvir a palavra, né? Aquele ali não é digno de ouvir a palavra, não. Aquele ali não merece. Não, aquele ali não. Irmão. A toda criatura. Querido, talvez aquela pessoa que você menospreza é aquela pessoa que Deus vai levantar um dia para usar, para te abençoar. Talvez aquela pessoa que a gente não acredita. Lá na tua família. Talvez tenha alguém desacreditado. Lá na tua família, eu te digo uma coisa, irmão. Prega a palavra. Prega a palavra. Diga para ele que Jesus ama a vida dele. Diga para ele que Jesus pode mudar a história dele. Diga para ele que Jesus pode fazer uma bênção na vida dele. E certamente, querido, quando a semente for lançada, ela vai frutificar em nome de Jesus. Eu creio, irmão, que Deus está levantando uma geração de missionários nessa igreja. Eu creio, irmão, que Deus está levantando pessoas neste lugar. Que vão começar a convidar vizinho. Vai começar a convidar parente. Vai começar a convidar, meu irmão, todo mundo que você conhece. Para um dia conhecer esse Jesus que mudou a minha e a tua história. Amém? Olha que interessante, irmão. Lucas capítulo 14, versículo 16. Fala sobre a grande ceia. E ele fala assim, ó. Lucas capítulo 14, versículo 16. Fala sobre a grande ceia. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Pode mudar. E a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinge, porque tudo já está preparado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Aqui eu paro um pouquinho. Quando você vai fazer uma festa. Existem dois tipos de coisa numa festa. Existem aqueles que preparam o ambiente da festa. Por exemplo, um casamento. Quando o noivo e a noiva vão casar. Os noivos vão na casa das pessoas entregar os convites. Certo? Aí é uma benção, irmão. Porque você vai na casa das pessoas. Todo mundo acha que você tem que comer alguma coisa. Você vai na casa das pessoas. Elas te oferecem de tudo para você comer, irmão. É uma benção. Aí você vai. Você leva os convites. Mas existem aquelas pessoas que ficam no salão. Para arrumar o salão para o dia da festa. Por exemplo, no dia da festa. A noiva tem o dia da noiva. A noiva tem o dia de princesa. Fica o dia inteiro se arrumando para ficar bonita. Fica o dia inteiro se ajeitando. E passa pó para cá. E passa pó para lá. E passa isso aqui para lá. Esconde os buraquinhos da cara. E para ficar top. O dia inteiro se arrumando. O noivo é o que está se lascando. Comprando as coisas que faltam para a festa. Enquanto isso está acontecendo. Tem alguém lá no salão. Preparando o salão. Preparando o ambiente. O que eu aprendo com isso, irmão? O lugar da festa é a igreja. Quem são as pessoas que preparam o ambiente? Pastor, diácono, 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 ministério de louvor. Todos aqueles que têm um ministério na casa do Senhor. São aqueles que preparam o ambiente. Imagina o seguinte, irmão. Vê se eu estou errado, pastor. Se louvor não ensaia. Aí chega aqui para cantar. Eu navegarei. Canta de qualquer jeito. Aí você convidou alguém para vir na igreja, irmão. Você foi lá. Você convidou. Você fez sua parte. Aí o convidado chega na igreja. Eu estou cantando de qualquer jeito. Estou pregando de qualquer jeito. Não me preparei para pregar. Vim aqui, ó. Jesus salva, batiza e vai voltar, irmão. Você acredita nisso? Não me preparei para pregar. Chega aqui. Os jácolos estão todos emburrados para receber o povo. Aí entra logo. Vai, vai logo para dentro. Você está entendendo, irmão? Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está mesmo, irmão? Em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, quando a gente fala de uma festa. Irmão, quando eu era mais criança. Hoje os jácolos são uma benção, né? A gente chega aqui, todo mundo sorrindo, né? Sorriso colgaste. Todo mundo feliz. Mas quando eu era criança, irmão. A gente chegava na igreja. Tinha uns jácolos emburrados na porta da igreja. Eu cansei de levar para o chão de orelha, irmão. E o jácolos de aconiza. Que dava muito trabalho na igreja. A gente corria demais. Ele era moleque. Fazia muita bagunça na igreja. A gente levava cada puxão de orelha. Mas o que eu estou dizendo, irmão. Nesta noite eu quero que você entenda isso. O ID é para todos. Mas nós precisamos entender. E hoje é um culto de ceia. Eu quero te lembrar disso, irmão. Que nós precisamos aqui. Como corpo. As pessoas que têm ministério. Precisam preparar o ambiente da festa. É por isso que nós estivemos hoje aqui na manhã. Se consagrando. Orando. Para o culto de santa ceia. Por quê? Nós já estávamos nos preparando. O ambiente para a festa. E os membros do corpo de Cristo. Os membros têm a obrigação. De convidar alguém para estar na casa de Deus. Segunda pergunta, irmão. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Amém? Você está chateado comigo não, né irmão? Terceira pergunta. A gente encerra aqui, irmão. Qual é a sua motivação? A Bíblia diz assim. 1 Coríntios. Capítulo 15. Versículo 19. Se esperarmos em Cristo. Somente nessa vida. Somos os mais miseráveis. De todos os homens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se nós esperarmos somente as coisas materiais acontecerem. A gente é muito miserável. A gente é muito infeliz. Porque Deus tem algo a mais para nos dar em nome do Senhor. Amém. Amós. Amós disse assim. Prepara-te, ó Israel. Para encontrares com o seu Deus. Qual é a nossa motivação, irmão? Ah, que eu estou orando. Já faz três semanas que eu estou orando. Para Deus me dar um emprego. Deus não me dá. E se Ele não me dá, eu vou embora da igreja. Faz bico. Um. Irmão. O que é isso? Não, porque eu estou vivendo um momento difícil. Se Deus não me ajudar em sete dias. Na campanha que eu vou fazer. Eu vou embora e vou procurar outra igreja. Irmão, o que é isso? Que motivação é essa? Não, porque eu só vou na igreja. Se Deus fizer isso na minha vida. Se Deus fizer aquilo na minha vida. Se Deus fizer, irmão. Independente se Deus está fazendo ou não. Ele continua sendo Deus e soberano. Sobre a minha e a tua vida. Qual é a tua motivação, irmão? Ah, porque é fácil ser crente, irmão. Quando a carteira está cheia. É fácil ser crente, irmão. Quando está tudo dando certo. E quando a roda gigante rodar. O que vai ser? Como é que vai ser? Qual é a nossa motivação? Não, ah, está faltando dinheiro. Tá, ei. Mas a minha motivação não está aqui nessa terra. A minha motivação está no céu. A Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar. E quando Ele estiver preparado no lugar. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Apocalipse diz assim, ei. Maranata, maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Ei, irmão. Eu te digo uma coisa. Pode estar faltando dinheiro. Pode estar faltando um bocado de coisa na tua vida. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Não deixe faltar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Querido, a Bíblia diz assim, ei. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E todo o resto, irmão. Tudo o resto. Finanças. Roupa. Alimento. Não vai faltar na tua vida. Porque você colocou Deus em primeiro lugar na tua vida. Ah, qual é a sua motivação, irmão? O que é que nos motiva a estar na igreja? O que é que nos motiva a estar aqui? Ah, quem que vai pregar? Ai, é o Adriano. Ai, eu não gosto daquele gorginho. Quem que vai pregar? Quem que vai ministrar? Quem que vai fazer isso, hein, irmão? Não interessa o que vai acontecer aqui. O que interessa é que a presença de Deus está neste lugar. Independente de quem estiver com o microfone na mão, irmão. Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Ei, irmão, creia nisso. Creia nisso, irmão. Nós precisamos, irmão, no culto de Santa Ceia, fazer algumas perguntas. E essas são as perguntas que eu me fiz esses dias. Se eu tenho sido ouvinte, ou se eu tenho sido praticante da Palavra do Senhor. Eu me perguntei esses dias qual foi a última vez que eu preguei para alguém. E eu me perguntei esses dias qual tem sido a minha motivação. E esse é o desejo do meu coração, irmão. Fica de pé comigo, por gentileza. Rapidinho, né, irmão? Qual é a sua? Vamos, só para a gente gravar, vamos? Vamos lá, fala comigo. Você é ouvinte ou praticante? Segunda pergunta. Assim, quando foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Terceira pergunta. Qual é a minha motivação? Amém? Então, querido, que Deus te incomode. Que o Espírito Santo comece a te incomodar a partir de hoje. E que você venha ser ouvinte e praticante. Que você venha ser um pregador da Palavra de Deus. E que você venha ter a motivação em Cristo. A Bíblia diz assim. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Porque convém. Que isto que é corruptível. Se revista de incorruptibilidade. E isto que é corruptível. Quando se revestir de incorruptibilidade. Então, cumprir-se-á a Palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá a vitória. Em Cristo Jesus. Sabe o que nos motiva a estar aqui? Cristo Jesus nos motiva a estar aqui. Amém? Canta assim comigo. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está suando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me botar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? 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 Obrigado.